Se abertamente ouvir A Deus e os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênção Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua prova Se abertamente ouvir A Deus e os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênção Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei 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 Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por algo que eu faço Oh, aleluia Oh, aleluia Quando eu obedecer a sua mão Aleluia Eu te amo 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 Amém.